A agricultura é uma das atividades de maior impacto sobre o meio ambiente. Um prato de comida todos os dias faz muita diferença na conta da preservação do planeta. E tudo isso depende de como os alimentos são produzidos. Não usando agrotóxicos também, que é um bom exemplo, que não contamina o ambiente, contamina as águas, nem nada. Com certeza é possível produzir sem veneno. A gente tem uma prova viva aqui. A propriedade toda orgânica, sem veneno. A família Ewald vive e produz numa região de Mata Atlântica. Seu trabalho de 20 anos é marcado pela conservação da biodiversidade. Tudo isso a gente tem plantada e não foram plantadas, são 150 variedades que foram identificadas nas propriedades. Parte da produção da família vem para esta cooperativa de consumidores em torres. A Eco Torres integra os chamados circuitos curtos de comercialização. Aqui, pessoas que vivem na cidade podem fazer parte dos projetos de preservação do meio ambiente. Porque eu penso na saúde, na saúde da família, na saúde da gente, na saúde da terra, da água. Porque daí eu estou cuidando da água também, quando eu consumo produtos orgânicos. Porque é pela qualidade do produto. É um produto que é agrotóxico, é um produto mais saudável, com certeza. Só em saber que não tem veneno, que não agride a natureza, eu acho que é um dos principais motivos. Saber que eu estou consumindo um produto de qualidade. Há alguns anos, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura recomenda a transição para a agricultura orgânica para solucionar os problemas da fome. Apesar disso, por que ainda é dito que alimentos saudáveis é para poucos? Dois dos principais problemas da humanidade hoje é a fome. São um bilhão de pessoas passando fome, segundo dados da FAO. E nós não podemos nos acostumar com o número dessa natureza. Outro problema sério que a humanidade passa hoje é o aquecimento global, que causa as mudanças climáticas. A agricultura orgânica é parte importante da resposta a esses dois problemas. A agricultura orgânica pode contribuir não só por produzir, mas também por facilitar e estimular o comércio local, os circuitos curtos de comercialização. Pode ser parte importante, tanto no acesso dessas pessoas aos alimentos, quanto na mitigação dos efeitos climáticos.